Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Blind Tech Acessibilidade Brasil, o seu canal de acessibilidade e tecnologia. Hoje eu, Diana, demonstro aqui para vocês como vocês identificarem textos em imagens através do Google. Legal, né? Mas antes do vídeo, peço para vocês que ainda não são inscritos, se inscrevam no nosso canal, ative o sino das notificações, para não perder nada do que acontece por aqui, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. Agora sim, vamos para o nosso vídeo de hoje? Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Acessibilidade BR! Primeiramente, vamos acessar aqui o nosso WhatsApp, tá? Para a gente identificar um texto em uma imagem aqui, tá? WhatsApp, dois toques? Vou procurar aqui uma conversa. Clicando na conversa, tá? Você vai identificar o botão. Ver foto, tá? Identificando esse botão, tá? Que fica assim, em cima da foto, você vai dar dois toques. Varrendo da esquerda para a direita. Mais opções, dois toques. Varrendo da esquerda para a direita. Compartilhar. Dois toques aqui. Aí vai abrir, tá? As opções de compartilhamento aí no seu dispositivo. Então, vamos varrendo da esquerda para a direita. Google, pesquisar imagem. É nessa opção que vamos clicar. Então, dois toques. Varrendo da esquerda para a direita. Selecionar filtros, dois toques nessa opção. Varrendo da esquerda para a direita. Mudar para o modo texto. Vamos dar dois toques aqui. Varrendo da esquerda para a direita. Coisas. Boas. Google Lins. Mais opções, botão. Selecionar filtros, botão. Toque para selecionar texto. Entrar no modo de pesquisa por região. O texto encontrado na imagem. Esses resultados foram no texto. Selecionar tudo, botão. Ouvir, botão. Ouvir. Vamos dar dois toques aqui. Coisas boas. Sei para. Te desejar um dia lindo, cheio de... Coisas boas. Então, pessoal, como vocês puderam ouvir, né? A própria voz do Google aí descreveu o texto, né? Presente na imagem. Mas lembrando, pessoal, que nem todas as imagens, tá? Você vai conseguir essa opção que fale com a voz do Google. Algumas imagens não vão... Vai ter essa opção, tá? Aí vocês vão ter que fazer a varredura na tela para identificar o texto, tá? Assim, ó. Google Lins. Mais opções, botão. Selecionar filtros, botão. Toque para selecionar texto. Entrar no modo de pesquisa por texto encontrado na imagem. Esses resultados foram no texto. Selecionar tudo, botão. Ouvir, botão. Sim, os resultados foram úteis. Não, os resultados não. Passei para. Te desejar um dia lindo, cheio de... Coisas boas. Coisas. Boas. Google Lins. Viu? Como em algumas imagens não vai ter essa opção da voz da Google. Então, aí vocês façam a varredura, né? Da esquerda para a direita. Que ele também faz aí a leitura do texto para vocês. E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. E tchau, tchau!